Música Sejam bem-vindos ao Pet Legal. No programa de hoje nós vamos abordar um assunto bem relevante, que é a convivência dos pets nos condomínios. A gente sabe também que, apesar de ser um assunto relevante, é muito problemática essa convivência ainda. Então nós vamos tentar falar de maneira didática um pouquinho sobre as regras de convivência e o que a legislação fala a respeito dessa relação dos animais de estimação e os condomínios. O importante é que vocês saibam que, apesar de existir uma legislação, regimentos internos, convenções de condomínio, é sempre importantíssimo que as partes apliquem o bom senso e a boa vizinhança, para que os conflitos sejam resolvidos da melhor forma. E é isso que nós vamos abordar um pouquinho aqui com vocês. A primeira questão que vocês precisam ter em mente é a seguinte. É possível que o condomínio proíba o condomínio de ter um animal de estimação na sua unidade, na sua residência? Pois é, por incrível que pareça, apesar de hoje isso estar bastante bem esclarecido, existem ainda condomínios que têm os seus regimentos internos, suas convenções muito antigas, onde está prevista a proibição do animal de estimação. Mas isso hoje é ilegal. Não pode prevalecer uma regra desse tipo. Se você tem na sua casa, no seu condomínio, uma convenção, um regimento interno, que proíba você ter um animal de estimação na sua unidade, seja qual for o animal de estimação, é importante que você procure o seu síndico, procure a assembleia para resolver isso. Porque, efetivamente, na atualidade, isso é uma ilegalidade. E é melhor que isso seja resolvido internamente, para não ter que buscar o judiciário para resolver uma questão desse tipo. Vale dizer que, apesar de não ser possível a proibição do animal de estimação na unidade, é evidente que devem existir regras para fazer a boa gerência dessa convivência entre os donos, os animais e os demais condôminos. Pessoal, esse assunto é bastante polêmico, mas vocês vão ver aqui, em poucos minutos, que as regras são bastante simples e com um pouco de boa vontade e conversa entre os envolvidos, todas essas problemáticas podem ser resolvidas sem maiores problemas. Olha, em linhas gerais, funciona assim. A primeira questão é que, efetivamente, o condomínio não pode proibir você de ter na sua unidade um animal de estimação. A segunda questão é que o condomínio também não pode decidir qual animal de estimação você pode ter na sua unidade. Também não é adequado que as convenções e os regimentos internos decidam sobre porte, sobre raça, sobre número de animais que cada unidade possa ter. Isso acontece porque, hoje em dia, diante do número e quantidade de animais de estimação, ficaria muito subjetiva essa decisão, saber se um cachorro é de grande porte, é de pequeno porte. Então, efetivamente, não é isso que é importante e não é isso que vai solucionar as questões de conflito dos animais de estimação nos condomínios. O que vale você ter em mente é o seguinte, o seu animal de estimação não pode ser um animal que impacte a vizinhança, a vida do condomínio. Isso é fundamental. Se você tem um animal de estimação, de pequeno porte, mas que é muito ruidoso, late muito, isso é uma questão que o condomínio vai ter que tomar decisões a respeito. Então, veja bem, não é simplesmente o porte ou a agressividade do animal que está em conta aqui, e sim o efeito da convivência dele no condomínio. Pessoal, é importante também ter responsabilidade na guarda e no cuidado com o seu pet. Um cachorro estressado vai gerar problema para você, para o seu vizinho e para o condomínio. Vale lembrar que você pode, inclusive, responder por maus tratos, o abandono prolongado de um animal de estimação dentro de um apartamento, sem os devidos cuidados, pode gerar, inclusive, uma denúncia por maus tratos. É importante que você tenha atenção com relação a essa condição, para evitar que seja denunciado por maus tratos, para evitar que seu animal de estimação estressado impacte na vida do seu vizinho, do condomínio, e para que todos possam viver de forma mais harmoniosa possível. Outro fato que deve merecer a atenção de todos, diz respeito às condições de higiene e saúde no condomínio. Como a gente disse antes, não importa a quantidade de animais, nem o porte dos animais que você tem dentro da sua unidade, mas você é obrigado a observar condições mínimas de higiene e saúde. Vale dizer, o ambiente tem que estar sempre higienizado, o seu pet tem que estar sempre com os cuidados médicos e de higiene em dia, para que evite exalar mau cheiro, e para que isso se torne outra questão a ser resolvido pelo síndico, ou até pela justiça. Vale mais uma vez, o bom senso é fundamental para a solução dessas questões da vida em condomínio. Pessoal, com relação à regrinha de segurança para trânsito do pet nas áreas comuns, vale lembrar que não importa se o seu cachorro é de grande porte ou de pequeno porte, o que importa é se ele é um animal agressivo ou não, e se isso vai pôr em risco as demais pessoas. No estado de São Paulo, a legislação obriga determinadas raças a usar focinheiro e guia, porque foram considerados animais demasiadamente agressivos. Nós orientamos que dentro do seu condomínio você observe as regras municipais e estaduais relativas à utilização de focinheiro e guia, principalmente para essas raças que já foram consideradas mais agressivas. Se você já sabe que seu cão é um pouco mais agressivo ou agitado diante da presença de terceiros, é importante essa cautela. Assim você evita ter que discutir isso judicialmente e principalmente evita o confronto com o vizinho ou um visitante do seu condomínio. As regras básicas hoje em dia que determinam se o animal pode conviver, pode habitar o condomínio ou não, são basicamente três. O animal de estimação não deve impactar a segurança do ambiente, ou seja, ele tem que ser mantido, você tem que ter a guarda sobre ele de forma que ele não arrisque a segurança de outras pessoas. Vale dizer, mesmo um animal de pequeno porte que ataca uma criança, ele está sujeito a penalidades que o condomínio pode impor a você e até mesmo tirar o seu animal de estimação desse convívio. A segunda coisa que você deve saber é que seu animal de estimação deve seguir condições mínimas de higiene e saúde. Não importa, mais uma vez, o porte, a raça, o tipo do animal que está habitando a unidade, mas se efetivamente exala mau cheiro, se o tutor, o cuidador, o proprietário não tem cuidados mínimos com esse animal, isso vai impactar a vida do condomínio, do condomínio da vizinhança e vai ficar sujeito às sanções do condomínio também. Outra coisa importante e que, na verdade, é a que dá mais problemas nos condomínios é a questão do sossego. Se o animal de estimação, grande, pequeno, de uma raça dita feroz ou mais dócil, ele deve manter o sossego, ele não pode perturbar o sossego do vizinho e dos demais condôminos. É evidente que quem tem um cachorro estressado dentro de um apartamento pequeno vai ter problemas, porque ele vai ficar latindo e vai incomodar o vizinho e o condomínio. Mas não é esse o problema. O problema é a posse e a guarda responsável do seu pet, que nós já abordamos em outro programa. É importante que você saiba, então, essas três coisas. Seu animal de estimação não pode ameaçar a segurança, não pode ameaçar a saúde e não pode perturbar o sossego no condomínio. Com essas três coisas resguardadas, você pode ter certeza que a lei garante que você tenha um animal de estimação na sua unidade. Eu estou falando, às vezes, em proprietário do animal de estimação, porque é justo o gancho que eu queria ter com vocês. O que garante o animal de estimação na unidade do condomínio é justo o direito de propriedade. Eu sei que em outros programas nós abordamos os laços de fraternidade entre o humano e o animal de estimação. Desde que você observe as regras de saúde, segurança e sossego, o condomínio não pode impedir você de ter animal de estimação na sua unidade. Bom, a gente já sabe que o condomínio não pode impedir ou proibir que você tenha um animal de estimação na sua unidade. Mas, como eu disse no início, existem regras de convivência. Você também não pode transitar com o seu animal de estimação em qualquer das áreas do condomínio e de qualquer forma. Isso é importante você saber, porque também é outro ponto de grande conflito entre as pessoas com seus pets e os condomínios. Hoje em dia, já está resolvido que o condomínio não pode proibir que você saia com o seu animal de estimação caminhando normalmente entre a sua unidade e a porta da rua, a porta da saída. Antigamente, algumas convenções de condomínio impunham ao tutor, ao proprietário do animal de estimação, a obrigação de sair com ele no colo. É muito simples para um homem adulto caminhar com um cachorro pequeno no colo. Mas essa regra, impor ao condomínio que saísse de sua residência com o seu pet no colo, acabava por impedir que idosos, crianças, conseguissem passear com seus animais de estimação. Isso foi objeto de diversas ações na justiça no Brasil todo. E hoje em dia, todos sabem que é uma proibição vexatória, que a execução causa prejuízo ao tutor, ao proprietário do animal de estimação e à própria vida em condomínio. Então, se esse é um costume imposto no seu condomínio, é importante que você procure o síndico, converse com ele e tente resolver amigavelmente. Se isso não for possível, constitua um advogado e vá buscar a solução dessa questão na justiça, que certamente você será respaldado. Outra questão bastante polêmica é sobre a obrigação de uso de focinheira e guia do trânsito do pet na área comum do condomínio. Isso é importante que vocês saibam que existe para garantir a segurança da massa condominial, não propriamente para impedir que você transite com o seu pet. Aliás, vale lembrar que no estado de São Paulo, por exemplo, algumas raças são obrigadas a transitar e estarem em local público com focinheira e guia. É uma lei estadual que, inclusive, impõe multa para quem não observar isso. Então, nada mais justo que também dentro do condomínio, nas áreas comuns, essa regra seja aplicada. Pessoal, então é importante que vocês saibam que os condomínios podem instituir algumas regras que impedem o livre acesso dos pets a todas as áreas comuns do condomínio. Mas é como nós dissemos, isso tem que ser feito com base no bom senso e na boa convivência entre os condôminos e os pets. Atualmente, vários empreendimentos já preveem locais específicos para os pets. Essa questão é tão relevante e evoluiu a tal ponto que hoje os empreendimentos mais modernos já dedicam espaços específicos para o convívio dos animais de estimação e seus donos dentro do condomínio. Sei que isso interfira na vida da massa condominial. São os pet place ou espaço pet. Pessoal, esse foi o pet legal de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem participando nas nossas redes sociais. Apresentem suas dúvidas, seus casos, que nós vamos debater no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho